E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste domingão, dia 13 de março de 2022. É galera, vou estar atualizando em modo diretor, muita gente achando que não funciona mais, tá? Então siga o tutorial, não pule o vídeo e a gente volta aí depois do anúncio da nossa vinheta. Vamos nessa! Bom galera, como eu estava dizendo, muita gente mandando aí no meu WhatsApp, lá no Discord, falando que não está conseguindo mais trazer trajes do modo diretor. Então, vamos lá atualizar para a galera, né? E eu vou mostrar uma forma diferente que todo mundo faz aí, né? Ou melhor, que ninguém quase faz. Eu vou estar mostrando uma forma diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar primeiro um macacão deste aqui, para a gente estar obtendo o Swift Logo de uma vez, certo? Junto com o sapato que você quer. Eu quero este Swift Logo com este sapato preto, tá? Que a gente vai fazer, construir um traje do zero, como eu já tinha trazido de outras vezes aqui também. E aí a gente dá um pulo aqui na loja de máscaras, né? E vamos colocar a máscara do palhaço vermelho, que vai dar a máscara do pinguim. Tá galera, exatamente esta máscara lá no modo diretor vai dar a máscara do pinguim, tá? Para quem não sabia, tá galera? Então vamos colocar essa máscara aí. Vai servir para o PS4, PS5, Xbox. E agora a gente vai lá na corrida contra o relógio, que nesta semana se encontra aqui no pé do Monte Chiliade. ou Chiliade, como queiram, né? Sabendo aí que toda semana a nossa madrasta troca de localidade essa corrida contra o relógio, tá bom? Então, vou deixar em última localização, vou fazer um save aqui. Pode colocar um paraquedas ou trocar somente a cor do paraquedas, porque vai dar ali o save da mesma forma, né? Então, vem aí em paraquedas aqui, ó. Troca ele a cor do paraquedas. Aqui, deu a bolinha. Vamos lá para o modo história. Tá? Para quem é iniciante e não sabe, precisa de um peiote ou peioto de ave para estar fazendo isso. Vou deixar aí no primeiro comentário fixado também, para você que nunca fez o modo diretor, para você iniciar, tá? Para que você possa estar fazendo isso aqui. Chegou no modo história, entre no modo diretor. E aqui a gente vai vir em atores, animais, e adicione uma ave que não seja a galinha, tá? Eu tenho o biguá, triângulo ou Y para adicionar. Vem aqui agora em personagens do online. Escolha aí se você estiver fazendo com feminino ou masculino. E adicione com triângulo ou Y também aos favoritos. Cancelem e vamos sair para o modo história. Chegou aqui. Vamos criar uma sessão de convite. Tem toda uma pré-configuração para o modo diretor. Já deu um corte aqui. E agora sim, a gente tem que entrar na corrida contra o relógio. Então, vou posicionar o veículo aqui. Vou fazer um novo save, retirando a máscara e colocando novamente. Deu o save. Entra no veículo, setinha da direita para iniciar o evento. E vamos para o modo história novamente. Agora, com certeza, a gente vai ficar um tempinho. Um tempo considerável aqui dentro do modo diretor. Como eu sempre digo, o modo diretor não é para quem quer, tá galera? Tem que ter muita paciência para estar fazendo isso aqui. É para quem gosta mesmo. Escolher atores do favoritos. Amarrem uma borrachinha aí. Porque vamos ficar aqui duplicando as aves primeiro. De 25 a 30 minutos, tá galera? Não se esqueçam. Então, vá tomar um café. Vai fazer um lanche, alguma coisa. E assim que tiver passado este tempinho, eu retorno com vocês mais uma vez. Bom, galera, aqui é o momento que já passou os 28, 30 minutos. O personagem pula para a gaiola. E é aquele esquema. Fica aí mais uns 2, 3 minutinhos para bugar, né? Muito mais fácil. E aí a gente vai remover a ave. Cancela atores, praianos, quadrado duas vezes em cima de fã do calçadão. Cancelem atores favoritos. Cancelem, vem atores, praianos, quadrado duas vezes. Cancelem, escolher atores. Cancelem atores, praianos, quadrado duas vezes. Às vezes, isso tem que ser muito rápido pra gente estar congelando o Swift Logo e o sapato. Exatamente, tá? Tem que ter paciência. E é isso que a gente vai fazer aqui. Quando eu tiver congelado o sapato e o Swift Logo, obviamente, que eu retornarei com vocês. Já dei um corte, veja que já congelou o Swift Logo e já congelou também o sapato que eu quero, este tênizinho. O que a gente vai fazer aqui agora, galera? A gente vai continuar a congelar o traje. Ou melhor, vamos congelar a máscara, porque este traje, este macacão, ele não congela. Então, sigam fazendo o processo de congelamento pra congelar a máscara. Pode demorar? Pode. Quinze, vinte, tá? Olha aí. E aí, eu já dei o corte. É o momento que congelou a minha máscara. Olha lá. Com o Swift Logo e o sapato. E pegou também aquelas ombreiras. Mas essas ombreiras, tá, galera? Isso vai sair quando a gente transformar a máscara do palhaço na máscara do pinguim. Ok? Então, não se preocupe. Olha só. Outro detalhe. Não peguem luva agora, tá, galera? Porque quando a gente transformar a máscara do palhaço na do pinguim, a luva vai desaparecer. Ok? Então, agora vamos procurar aqui as calças meia canela, né? Que a gente vai adicionando aos favoritos aí. Ok? Olha só. Eu já dei um corte pra não estender mais ainda. Vou vir aqui em atores favoritos. Veja que eu já peguei a laranja, peguei a vermelha, peguei aqui também a verde e vem, tá, galera? Tranquilamente a roxa, tá? A azul, cinza, a bege, tá? E a rosa. Eu vou ficar com a rosa porque eu vou fazer dessa vez um traje muito top com essa calça rosa. Clica na calça que você quer, obviamente. Ok? Estamos aqui no modo diretor. Vamos sair para o modo história. Vem aqui, ó. Sair do modo diretor. Agora é onde a mágica acontece. Chegou aqui fora. A gente vai retornar para o modo diretor. Ou seja, para dentro do trailer, tá, galera? Vamos vir agora em atores favoritos. Escolher atores. E... BAM! Pronto. Pegou a máscara do pinguim. Nas calças sumiu a ombreira, né? Mas permaneceu o tênis, a calça, o Swift logo, tá, galera? Enfim. Eu vou levar a rosa, como eu já tinha dito, tá? Mas eu vou construir um traje do início para vocês verem como eu já fiz com um traje azul aqui. Então, eu escolho novamente o traje com a... Ou melhor, a calça, né? Rosa. Veja que ficou uma camisa bugada ali, né? Uma outra camisa, um recorte de camisa. Vamos sair para o modo história. E quem quiser pegar essas outras calças que estão lá no modo diretor... Então, abra o telefone e faça um save, tá, galera? Um novo save para vocês estarem vindo buscar estas calças. Porque foi salvo com a máscara do pinguim. Então, não vai desbugar, ok? Então, vamos fazer uma horinha aqui e vamos criar uma sessão apenas de convite. Com essa calça pink, esse tênis de corrida. E a gente vai fazer um traje muito insano, né? Nos próximos vídeos aí, tá ok? Mais tutoriais aí para vocês verem que continua funcionando sem nenhum problema. Dei uma acelerada. Já caí na sessão com a calça rosa, com o tênis, com o Swift logo, ok? Agora, a gente vai salvar o traje lá na loja de... Na loja de máscara ou na loja na Armonation, né? Mas a gente vai limpar esse traje também, tá, galera? Olha só que ficou o recorte de camisa ali em cima, né? Dessa blusa. Porque a gente futuramente vai colocar um torso 2. E para que isso não prejudique o nosso traje, a gente tem que limpar, digamos assim, esse traje lá do modo diretor. Então, vou salvar aqui em qualquer slot. Vamos comprar um macacão, né? Aqueles macacões químicos que vêm com a máscara química. Sempre quando vierem do modo diretor, tá, galera? Façam esse processo para estar limpando o traje. Às vezes, algum resquício, né? Que não vai deixar salvar o traje. Por isso, a gente tem que fazer isso. Procure um telescópio aonde vocês quiserem, ok? Abra o menu de interação. Então, venha no traje que a gente salvou, que a gente trouxe lá do modo diretor. Vai pegar a máscara química. Vamos até a loja de máscara, que é o lugar mais perto aqui. Vamos salvar esse traje no mesmo slot. Agora, vamos fazer um save, só para dar a bolinha carregando. Carregou a bolinha. Vamos entrar no serviço titânico, para estar jogando o serviço titânico. Reparem que assim que a gente chegar no serviço titânico, aquela blusa recortada, já não estará mais no traje. É porque o serviço titânico faz esse serviço aí, de estar limpando o traje. Olha lá, galera. Já não está mais com a blusa recortada. Era um resquício lá do modo diretor, que o serviço titânico acabara de retirar. Vamos até uma loja Armonation. E vamos retirar a máscara. E vamos salvar este traje novamente. Temos que salvar com ele limpo, né? Então, vou salvar no mesmo ali. E vamos quitar do serviço. Tá, galera? É só sair do serviço titânico. Que agora sim, já estará tudo ok para a gente dar sequência no traje, nos próximos vídeos aí que eu for trazer. Tá bom, galera? Tutorialzinho aí, mostrando o que continua funcionando. Muita gente questionando, falando que não está conseguindo. Mas está aí, né? Trajezinho insano que a gente vai construir. Colocar torso 2, luvas, enfim, coletes. Tá ok? Fica ligadinho aí no canal. É a única coisa que o pai sempre vai pedir para vocês estarem me seguindo lá no Twitter. Secaverna74, né? Arroba Secaverna74. E vocês também deixando o seu like, se inscrevendo se você não é inscrito. E ative o sininho aí das notificações para vocês ficarem inteiramente ligado aqui no mundo do GTA. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.